E aí galera, beleza? Aqui é o Walter da distribuidora Planal, sim, é ele mesmo, estamos aqui mais um dia no país da putaria, feioso, feioso, aqui ó, 15 anos tem esse cachorro aqui, acredita? 15 anos, já tá ficando ceguinho, já tá ficando surdo, dá um oi pros pessoal aqui, né? Tadinho, aí ele faz companhia pra mim, pois é, hoje é quinta-feira, né, são 5 horas da tarde, tô aqui de boa aqui, coloquei uma mesinha aqui, mas você não põe mesa, Walter, realmente eu não ponho, mas o meu vizinho ali geralmente pede, todo dia ele tá vindo aqui nesse horário, tipo umas 5 e meia, sabe? Não, põe a mesa aqui que eu vou com a minha esposa, sempre é o casal que vem, né? Tem até duas mesas ali, duas cadeiras, né? Mas aí sempre tá... O que que tá acontecendo? Não é segredo pra ninguém, cara, que esse negócio de vender fiado quebra qualquer peão, né? Quebra qualquer peão, porque toda essa mercadoria que nós temos, né, mas que é pouco, assim, a gente paga à vista, né, velho? Toda mercadoria que a gente tem, a gente paga à vista, as bebidas que estão nesse freezer, nesse freezer aqui, cara, é tudo à vista, velho, entendeu? Ainda mais se a gente começa com pouco, né, que compra de atacadista, a gente paga à vista. E aí, maninho? Bom, a gente paga à vista. E tipo assim, cara, a gente não pode vender fiado, velho, porque quando a gente vende fiado... Pera aí, tô tomando meu café aqui, ó. Tô bebendo um café aqui, pera aí. Quando a gente vende fiado, cara, a gente perde o cliente, perde a mercadoria, perde o dinheiro, a gente perde tudo, a gente só perde, a gente não ganha, né? E tem pessoas que agem de má fé, né? Tem pessoal que vem aqui, compra uma vez, compra duas, compra três, aí ele acha que ganhou moral com você e pede fiado, sacou? Ó, chegando o cliente aqui. Pera aí. E aí? Pois é, pessoal, chegou o cliente aqui. Então, o que acontece? Até perdi o raciocínio, cara. Então, tá falando a respeito do fiado, né? Então é o seguinte, você perde tudo, né? Você perde cliente, você perde mercadoria, você perde venda, você perde tudo. E a gente compra à vista, todo mundo sabe, né? Opa! Pois é, tive que parar de novo. Então, aí o que acontece? Aí tem cara, velho, que acha que é seu amigo, cara, sabe? Esse é o problema, porque assim, você tem que tratar todo mundo bem, cara, saca, velho? Você tem que tratar todo mundo bem, entendeu? Tem que tratar, tem que tratar o cliente, porque o... E aí, tudo bom? Porque o seu diferencial, cara, é o tratamento, certo? É um diferencial que você vai ter de outra distribuidora, é o tratamento, né? Então assim, você tem que tratar a pessoa bem. Só que as pessoas confundem muito, não sei se é por conta de carência, não sei que merda que é. E as pessoas confundem. Então, olha o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu fiz uma live aqui, bem tranquilo, inclusive um abraço pra todos aí da live. Quando acabou a live, eu fiquei até meia-noite e meia, mais ou menos, né? Cara, quando deu meia-noite e meia, quando deu meia-noite e meia, o... Ligou, me mandaram um áudio aqui no WhatsApp aqui, falando assim, se eu poderia vender um whisky fiado. Primeiro que nem whisky eu tenho, mas ele não sabia, né? Que queria pagar amanhã, que o cartão dele não virou, tal, não sei o quê. Eu vou mostrar o áudio pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Aí, pra vocês verem o que eu tô falando, aguenta aí. Ô, deixa eu te perguntar um negócio. Me vende uma... Uma garrafa de whisky até amanhã. Eu passei um serviço hoje no cartão aqui, só vai cair amanhã de manhã. Eu tô comemorando o aniversário, meu, aqui hoje. Os meninos vêm pra cá, fizeram uma surpresa pra mim aqui. O trem que acabou tudo, não tem lugar nenhum pra comprar uma hora dessa. E nós só tem no cartão, e meu cartão só cai amanhã. Qualquer coisa, deixa alguma coisa aí de garantia com isso aí. Quebra essa aí pra mim só até amanhã, pelo amor de Deus. Pois é, vocês ouviram aí? Então é o seguinte, cara, é complicado, né? Como é que eu vendo um trem fiado, velho, desse jeito? Então, assim, a gente tem que aprender a falar não, né? E as pessoas estão confundindo muitas coisas, cara. Então, assim, fique esperto, velho. Às vezes a pessoa acha que é seu amigo, que não sei o quê, e a gente tem que deixar bem separado essa questão. É aquele velho ditado, amigos, amigos, negócio à parte, né? Só que as pessoas querem aproveitar, né? Então, assim, às vezes, por causa do cara vir todo dia comprar de você, você pensa, ah, vou liberar pra ele, o que que tem, né? Vai dar nada, o cara vai me pagar. É aí que a gente se ferra. É aí que o cara some, é aí que você perde o dinheiro, perde a mercadoria, e a sua empresa não vai pra frente, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão aí, tá? Eu até mostrei no meu grupo lá da distribuidora Planalto, no grupo onde tá os youtubers, os youtubers, né? Os influencers digitais, mostrei pra eles, foi muito engraçado. E até o Luiz comentou, né? Que tem um módulo no curso dele, tem um módulo no curso dele que ele... que ele fala sobre isso, né? No curso Método KW 2.0. Então é isso aí, pessoal, o vídeo é bem tranquilo, bem simples. Tô chegando cliente aqui. Peraí um pouquinho aqui. Pois é, meu velho. Então é isso aí, o barato é louco, né? Parou o cliente aqui. E é isso. Então o vídeo era bem simples, era bem prático, tá? Não cai na besteira de vender fiato pra ninguém, né? Não cai na besteira de querer fazer graça pros outros, porque ninguém faz graça pra você, tá? Ninguém faz graça pra você, ninguém tá nem aí pra você. É como se costuma dizer, todo mundo odeia você, todo mundo te odeia, cara. As pessoas querem aproveitar da sua nobreza, sacou? As pessoas querem aproveitar do seu comércio, né? Então esse pessoal que fala que é o seu amigo, que acha que é seu amigo, não cai nessa besteira, porque ninguém é seu amigo, entendeu? Então assim, negócio, negócio, amizade à parte, né? A gente tem que focar só no seu comércio, assim. Quem é seu amigo é o seu comércio. Isso aqui, esses produtos aqui, ó. Essa empresa, essa empresa é sua, é sua vida, é o seu amigo, entendeu? Então trate ela bem, saca? Não vai vender fiado, não vai fazer graça. Ah, eu vou vender fiado, porque senão eu vou perder o cliente. Cara, não caia nessa bobagem, aprenda a falar não. Aprenda a tocar um foda-se, saca? Aprenda a falar essas coisas, cara, entendeu? Não tenha medo não, velho. A vida é muito curta pra você não dizer não. Diga não, diga foda-se, entendeu? Não deixa as coisas ficarem entaladas dentro de você não, tá? Então é isso aí. Outra coisa, você que tá aí na sua distribuidora, e tá achando assim que tá, ah, as vendas estão fracas, né? Eu só tô conseguindo pagar as contas e tá no zero a zero, não sei o quê. Cara, olha, agradeça, velho, sabe por quê? Vou te falar uma coisa muito certa, cara, muito séria, velho. Olha só o que você conquistou. Às vezes a gente não percebe, cara, mas pensa comigo. Se tá no zero a zero, você ainda tá no lucro, sabe por quê? Porque você tá conquistando o bem mais precioso. Até falei isso em live. Você conquistou o bem mais precioso, que é a liberdade, cara. A liberdade é o seu bem mais precioso, entendeu? Mas como assim? Que merda você tá falando de liberdade? Porque é o seguinte, cara, você trabalha pra você mesmo. Você é o seu patrão, você é o seu chefe. Você que tá correndo atrás dos seus sonhos, entendeu? Então, cara, isso é liberdade, cara. Eu, por exemplo, tudo bem, eu tô aqui nessa distribuidora e tal, mas eu tenho a liberdade de falar o que eu quero, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, eu tenho a liberdade de abrir a hora que eu quero, né? Então, é assim que funciona, cara. Então é isso, sabe? Eu acho que o bem mais precioso que a gente tem, cara, não é o tempo. As pessoas falam, ah, o bem mais precioso é o tempo. Não, eu arrisco dizer que o bem mais precioso que a gente tem, cara, é a liberdade, velho. Liberdade de falar, liberdade de agir, né? Então, se o seu negócio tá no zero a zero, você tá trabalhando só pra pagar as suas contas, cara, você tá no lucro ainda, porque você conquistou a sua liberdade. Você tá livre, velho. Você tá liberto de trabalhar pros outros, entendeu? Com o tempo, a gente vai chegar lá, você vai chegar lá, você vai conquistar tudo, cara. Tudo leva tempo. Aguenta firme que as coisas vão melhorar. Sacou? Então é isso aí, pessoal. O vídeo era bem tranquilo. Mais um dia no país da putaria. Valeu, falou e até mais.